MÚSICA 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 Eu não quero dinheiro, eu já tenho uma rendisa que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar só você e você Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro Eu vou te falar com você Eu vou te falar com você Você é muito legal, você é muito legal O que é isso? 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 O que é isso?